Aquele que tem a resposta e não compreende, é na verdade aquele que nunca soube a resposta. Mestre dos Magos, Caverna do Dragão, esse desenho que todos eram fanáticos, nem sei se ainda tem hoje, mas eu era viciado nesse desenho, era um cara que mantinha esperança do grupo, mantinha esperança da galera, aparecia em momentos desafiadores e falava assim, o caminho é por ali, o caminho é por ali, um grande conselheiro de todo mundo, um cara que acalmava todo o time. E lembrem-se, às vezes olhando para trás, vocês podem ver mais claramente o caminho que está adiante. E mantinha assim a chama acesa, e a frase que ele coloca é exatamente isso, muitas vezes tem a oportunidade na tua mão, só que você não quer enxergar, você não quer ver essa oportunidade, a gente fala, bota, bate na porta, mas não abre a maçaneta, é praticamente isso. Muitas pessoas têm a resposta das grandes soluções, mas não conseguem canalizar a energia para o lugar certo, tá? Um por cento, mais um dia, tamo junto, sempre tudo.